Tá chegando o Jorge Japa Vem, eu te convido pra dançar amor Desse de gado eu não me canso Eu danço em balanço E é com ela que eu vou Vai! É o swing mais gostoso do norte É o G.O. Japa De novo estou a te encontrar Valeu te esperar Eu te convido pra dançar Girando, girando sem parar De novo estou a te encontrar Valeu te esperar Eu te convido pra dançar Girando, girando sem parar Eu quero te dar meu amor Você me faz enlouquecer Seu corpo é fruto proibido Fico louco de amor e prazer Eu vou no balanço do som Rodando pra lá e pra cá Pra mim tudo é por emoção Isso só me faz delirar Delirar E vem Eu te convido pra dançar amor Desse de gado eu não me canso Eu danço em balanço E é com ela que eu vou Tudo bom? E vem Eu te convido pra dançar amor Desse de gado eu não me canso Eu danço em balanço E é com ela que eu vou É Jorge Japa! Joga a mãozinha pra cima! Ei! 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 Vai! Ei! 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 De novo estou a te encontrar Valeu te esperar Eu te convido pra dançar Girando, girando sem parar De novo estou a te encontrar Valeu te esperar Eu te convido pra dançar Girando, girando sem parar Eu quero te dar meu amor Você me faz enlouquecer Seu corpo é fruto proibido Fico louco de amor e prazer Eu vou no balanço do som Rodando pra lá e pra cá Pra mim tudo é por emoção Isso só me faz Delirar, delirar E vem Eu te convido pra dançar amor Desse de gado eu não me canso Eu danço em balanço E é com ela que eu vou Todo mundo canta! Vem Eu te convido pra dançar amor Desse de gado eu não me canso Eu danço em balanço E é com ela que eu vou Gerardo de japa Moncinha! Ei, ei, ei! Todo mundo! Vai! Ei, ei, ei! Música Música Música